Salve galera do Caniotox, unboxing diferente aqui no canal, vamos ver o que veio de compra aqui que eu fiz na Black Friday, vamos ver, vai ser algo grande, mas com certeza eu mostro com cálculo quando estiver pronto, eu sei que vocês vão gostar, a inspiração que veio quando eu comprei daqui veio do canal Vitor Kratos, um salve a ele aí, é para melhorar um pouco o setup aqui de casa. Olha aí, uma cadeira game, bem galera, aqui estão as peças da cadeira, é muito trabalho que eu vou ter que fazer, e valeu muito bem a pena a compra dessa cadeira, como falei, um salve aí o Vitor Kratos, e eu volto quando a cadeira estiver pronta, falou. Bem galera, aqui está a cadeira, deu um trabalho para montar, mas ficou bem legal, já está dando uma nova cara para o meu gaming room, né, espero que gostem, recomendo bastante essa cadeira, vou ver se consigo deixar o link na descrição de onde eu comprei, e nos vemos então no próximo unboxing galera, falou!